Ele começou no teatro, ganhou seu espaço na TV e faz shows como cantor. É um artista completo. Já sabe de quem eu estou falando? Ele é um profissional completo. Com este sobrenome, poderia ter seguido por caminhos mais simples, mas resolveu ir à luta e mostrar o seu talento. É, em seu currículo, temos desde musicais consagrados até trabalhos como ator, cantor, dublador e apresentador. Fora o carisma. O carisma é impressionante. Aonde ele passa, contagia. Tiago, muito obrigada. Ai, que lindo. Obrigado. Fiquei emocionada. Imagina, ele é emocionada, gente. Imagina como eu estou nesse momento. Mas vamos lá, vamos seguir o roteiro. Tiago, conta um pouquinho do seu histórico profissional. Como começou tudo isso aí? Tá. O contrário de que todo mundo imagina, todo mundo pensa, apesar de eu vir de uma família de televisão, o meu início foi no teatro. A minha mãe era administradora do teatro e imprensa, a Cintia Bravanel. E durante... eu tinha oito anos de idade, mais ou menos, quando ela entrou na administração do teatro e imprensa. E aí, como ela criou nós três, eu e minhas irmãs, praticamente sozinhas, assim, meu pai era separado, morava no interior e tal. Então, a vida da minha mãe era trabalhar e cuidar das crianças enquanto conseguia fora do trabalho. Então, muitas vezes eu ia no trabalho da minha mãe para ficar com ela e tal, não sei o quê. E durante esse processo eu me encantei pelo universo do teatro. Vivia nas coxias, tive a oportunidade de ver grandes artistas passarem pelo palco do teatro. Até um dia que eu falei para ela, eu falei assim, mãe, você... O dia que você é cansado do teatro, você dá ele para mim? Ai, que lindo! Ou seja, eu já estava ali, pequeno, eu já queria fazer parte desse universo artístico. Depois, com muita resistência da minha mãe, né? Para que ela não me visse ingressando numa carreira profissional tão cedo, porque ela achava que eu tinha que aproveitar a minha infância, a minha adolescência. Eu entrei no... Fiz um primeiro trabalho profissional com 15 para 16 anos. Ela conseguiu segurar bastante tempo. E a partir daí eu não parei mais, assim. Eu fiz faculdade de rádio e TV, dois anos. Aí eu senti que eu precisava trabalhar mais com a teoria do teatro. Então eu fui fazer faculdade de teatro. Saí da faculdade de rádio e TV e fui para a faculdade de teatro. E no meio da faculdade de teatro me convidaram para fazer um espetáculo no Rio de Janeiro. Tive que sair da faculdade. E aí já o mundo do entretenimento e da cultura me consumiu. E aí eu não consegui mais parar de trabalhar. Apesar de não ter concluído a faculdade, eu acho que você deve estar sempre estudando. O tempo todo. Como que é isso? Eu acho que em qualquer profissão, a gente nunca está pronto. Quanto mais a gente pudesse se imbuir de informações, de novas tendências, de novos pensamentos, olhar outros pontos de vista, faz com que a gente aprenda cada vez mais, que a gente vire um profissional cada vez mais qualificado para cada área. E eu sou uma pessoa que me arrisco em diferentes áreas. Eu falei resumidamente do teatro aqui, mas o teatro me levou para a música. A música me trouxe um amplo espaço do mercado corporativo, onde eu tinha que me comunicar muito bem com as pessoas. E aí surgiu a minha vontade de me tornar apresentador. Observando o trabalho da minha família, eu comecei a... E devido a grande quantidade de trabalho que eu tinha com relação aos eventos e shows que eu comecei a fazer, eu sentia a necessidade de ter algum negócio que não precisasse da minha presença física para estar nos lugares. Aí eu abri uma empresa de pijamas. Então, assim, ficar parado eu não consigo. E isso que fez a gente ficar muito feliz de você no ex-profissa. Porque você é o tipo de pessoa que até poderia ser mais acomodado. Sim. E isso é muito importante para o nosso jovem, né? Isso é o que as pessoas acham que poderia ser, né? Mas eu sou atazanada, não consigo ficar quieto. Minha cabeça sempre está produzindo. Óbvio que isso também tem que ter um limite, né? Porque a nossa vida não pode ser só trabalho. Mas principalmente colocar a energia no mundo, sabe? Eu adoro, tá? Colocar a energia do mundo. O jovem tem muita energia, né, Tiago? Exato. E colocar a energia do mundo no mundo, para o mundo. Quantas vontades a gente tem como ser humano de... Nossa, eu sou muito sonhador, assim. Então, eu tenho inúmeras vezes, eu me pego e falo assim, Nossa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar aquilo. E aí, essa energia, essa vontade, esse sonho, me dá combustível e aí eu vou buscando os caminhos para conseguir realizar aquela minha vontade ali. Que não necessariamente sou eu que vou fazer. Mas de repente eu dou um estímulo para alguém, que se alguém vai lá e faz, e aí eu me sinto acalantado, me sinto agradecido por ter conseguido ser uma pedrinha caindo no lago e esse lago espanho, sabe? Tiago, quando eu ouço isso, e acho que para muita gente que está vendo a gente, isso explica você ser tão admirado no meio artístico. Eu ia falar isso na abertura. E esse talento todo, sua mãe veio do teatro, você acha que é sangue mesmo, é de família também? Como que funciona isso? Eu acho que é inevitável, assim. Acho que se você tem... No meu caso, eu tinha a oportunidade de ter uma mãe que trabalhava no teatro, mesmo que na administração do teatro. Minha mãe não é artista do teatro, ela é de teatro. Tá. Meu avô da comunicação, né, da televisão. O segundo mais amado do país, que você é o primeiro. Olha, quem que dera? As pessoas falam assim, ah, eu amo o seu avô, eu falo, quando é que você vai me amar? Ai, que bonitinho, eu amo você, eu estou mais amado. Obrigado, obrigado. Não, eu estou brincando, é muita inspiração, assim. É um cara que fala com muitas gerações, que fala com muitos públicos, desde criança até os mais velhos. É, de uma maneira muito, muito sensível, assim, né. Ele é... Ele é o cara, assim. E aí, obviamente, que nascer numa família como essa, me traz muitas referências positivas. Mas independente de ter nascido nessa família, eu poderia ter escolhido fazer outra coisa. Claro, claro. Né? Assim como as minhas irmãs que não são artistas. Uma fez fotografia, a outra fez gastronomia, não deixam de ser outros tipos de arte, mas não seguiram a carreira artística da comunicação, do entretenimento, enfim. Mas que hoje trabalham junto comigo, na administração da minha carreira, na administração da empresa de pijama. Então, assim, tudo começa a ser, obviamente, influenciado por a gente ter referências, mas que não necessariamente a gente segue aquilo que a nossa família quer, né. Aquele ditado que em casa de ferreiro, espeta de pau, tá aí eu que fui trabalhar na Globo, por exemplo. Pois é. E você falou de referências positivas. Por causa do peso desse sobrenome, teve alguma coisa que não contribuiu pro sucesso que você é hoje? Acho que não que não tenha contribuído. Mas eu acho que o julgamento das pessoas, antes de saber exatamente o que eu traria para a minha profissão, houve bastante, assim. Então, ah, tá ali porque é neto de Silvio Santos. E não parou pra observar se eu era um bom ator ou não, se eu era um bom cantor ou não. Mas isso acho que foi muito no começo, assim. Porque apesar, apesar não, né, mesmo sendo neto de Silvio Santos e me orgulho disso, eu nunca me acomodei nesse sobrenome, nesse título. Eu sempre corri atrás dos meus sonhos, das minhas vontades de poder melhorar profissionalmente, fazer minha aula de canto, minha aula de dança, estudar teatro, estudar, assistir muita coisa. Então eu sempre corri atrás das minhas coisas. Então, o sobrenome é um carimbo de carinho entre as pessoas e respeito pela família que o Brasil tem, com relação à minha família, mas o trabalho tem que ser feito por mim, não adianta... Sim, e é fato que você conquistou o seu espaço. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aonde você ainda vai chegar aí com tanto talento? Você, falei no começo, é um artista completo. O que que falta aí? Olha, pra um artista como eu, que sempre sonha, não que eu não esteja satisfeito, mas eu sempre busco algo de novo. Então, quando eu estou fazendo um espetáculo e me dá vontade de... Eu vivo aquele espetáculo intensamente, e aí no meio da temporada eu já começo a pensar, o que que eu vou fazer depois? Então, apesar de não ter sofrido nenhum tipo de... De, ai, estou sem trabalho, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, depois que eu comecei a trabalhar, de fato, eu nunca me senti não querendo produzir, ou não querendo uma coisa nova. Então, assim, se você me perguntar, ah, mas o que que falta ainda? Eu não sei o que falta, mas... Mas vem algo novo. Mas, com certeza. Eu não sei se é uma percepção minha, mas foi passo a passo, né? Você acho que foi construindo, pra conseguir seu espaço, degrau por degrau. Opa! Óbvio, inevitavelmente as pessoas vão observar de uma maneira diferente quando chega no currículo e fala assim, Abrava Anel, mas isso aqui tem alguma coisa, né? Conheça esse sobrenome. Então, de alguma forma, o sobrenome fez com que as pessoas observassem de uma maneira mais criteriosa, assim, peraí, vamos ver o que esse menino pode fazer mesmo. E isso pode ser positivo quanto negativo, né? Claro. Se eu fizer alguma coisa de errado, as pessoas vão falar com mais veemência, por eu ser quem eu sou. Claro. Se eu fizer alguma coisa de positivo, também. Infelizmente, na maioria, as pessoas olham mais as coisas negativas do que as positivas, mas a gente não desiste, não. Aqui no Ex-Profissa, a gente fala com muita gente de sucesso. E o que é sucesso pra gente do Ex-Profissa? É poder fazer aquilo que gosta, poder trabalhar no que gosta, mudar. Pra você, o que é o sucesso? Olha, sucesso eu acho que é se realizar dentro da sua mais plena vontade e dedicação. Eu acho que as pessoas confundem muito sucesso com fama, sucesso com o reconhecimento externo. Eu acho que o sucesso tá sim ligado a reconhecimento, porque é necessário que a gente tenha, que a gente seja visto dentro do nosso trabalho, seja elogiado pelo nosso chefe, né? Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Mas eu acho que o sucesso, ele tá ligado diretamente à dedicação, esforço, entrega e paixão. Então, assim, são coisas extremamente importantes pra que tudo aconteça da melhor maneira possível. E isso vem. Se você vê que você é uma pessoa dedicada, se você se esforça pra aquilo acontecer, se você faz o seu melhor, se você ama aquilo que você faz, olha, só não vai dar certo se tiver alguma coisa te atrapalhando, ou se você tiver com alguma dessas ações equivocadas, mas dificilmente você não vai conseguir alcançar o seu objetivo se você tem tudo isso. Dica preciosa, hein, jovem? Fica ligado. Falando em dica preciosa pro jovem, tem um monte de gente aí que tá assistindo a gente, querendo saber quais as características, qual o perfil que a pessoa precisa ter, e não é querer fama, com certeza, né, pra ingressar nessa carreira? Olha, eu acredito que a arte, ela tem um lugar que ela é mais sensitiva, ela é de dentro pra fora. Muitas vezes, a gente... Todo mundo tem algum dom pra arte, todo mundo. Tem pessoas que desenvolvem, tem pessoas que não desenvolvem. As que trabalham com isso, elas provavelmente, na infância, ou na adolescência, elas começam a expor essa... esse comichão, esse bicho que existe dentro da gente, de alguma forma, seja desenhando, seja cantando no chuveiro com mais intensidade, seja fazendo teatrinho no final, no Natal, ou brincando, enfim, inúmeras possibilidades artísticas que são vistas, e aí, vai muito dos familiares, das pessoas que estão à volta, identificarem isso nesses jovens, nessas crianças, e estimular. Eu acho que o primeiro passo pra que uma profissão artística seja praticada é quem está à volta é apoiar e estimular. Porque, infelizmente, a gente não tem uma cultura no nosso país onde a arte está ligada diretamente à educação. E ela deveria ser. Quando eu vejo um trabalho, por exemplo, que a minha mãe fez dentro do teatro, onde ela, no teatro, capacitavam professores pra que os professores pudessem utilizar a ferramenta de teatro e artes no ensino, o conhecimento foi ampliado seja ele em matemática, história, geografia, matérias que não tivessem ligado diretamente à arte, mas que utilizou da arte como ferramenta pro ensino. E aí, muitas crianças que tiveram, crianças e adolescentes, que tiveram esse entendimento desse instrumento com veemência, seguiram a carreira artística. Então, acho que esse estímulo foi necessário. Então, lembrando, primeiro passo, estímulo de quem está de fora e buscar dentro da educação, e aí, não depende só da gente, mas de todos os nossos, de todo o nosso país, entender que, sim, a cultura, a cultura é uma ferramenta necessária para a educação de qualquer ser humano. E de qualquer área, porque sempre vai ser aproveitada. Exato, exato. A sensibilidade, o olhar, a percepção sobre as coisas, formas de alcance de maneiras diferentes. Por exemplo, eu trabalho com música, eu faço muitos shows corporativos, por exemplo. E muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, o evento do fulano, o evento da empresa tal, é para fazer networking, é para o fulano fazer uma média com o chefe, menos assistir o show. O show é o cara que está cantando ali no cantinho. Eu poderia ser o cara que cantava ali no cantinho e ficasse quietinho na minha e quem gostasse do show gostava, mas eu não consigo. Eu sou o cara que quero transformar a vida das pessoas. Eu quero poder fazer com que a pessoa que está com o copo na mão virado de costas para o palco, vire para mim e observe o que eu estou fazendo e de que forma ele pode se transformar com aquela noite que a princípio era uma noite social, uma noite engravatada, fechada. Quero dar meu depoimento. Eu participei de um show corporativo desse, do Tiago, da Aion, foi sensacional. Aí é uma parceiraça nossa, fica aí o agradecimento e foi um momento único, viu? Foi realmente você consegue tomar nossa atenção e fazer aquilo que fez diferença para mim. Eu não sou nem muito de balada, e não necessariamente a gente sempre vai conseguir isso. Eu já fiz eventos, por exemplo, eu fiz um evento uma vez onde 100% do público eram argentinos. Eu não falo espanhol, falo mal e mal inglês e eu não tinha um instrumento de comunicação que não fosse a minha música. olha, foi um dos dias mais difíceis profissionalmente assim na minha carreira porque eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu passei meia hora do meu show com o público de braço cruzado me olhando de um jeito assim, tipo, o que esse gordo está fazendo? porque eu não sabia me comunicar. E eu falei, cara, vai ter que ser através da música. A música vai ser a minha comunicação, a vibração que eu gerar vai ser vai ser a forma de envolvimento. E até o momento, demorou um pouco, foi muito esforço, eu quase perdi minha voz nesse dia de tanto que eu me entreguei assim, não soube controlar a minha emoção até que eu consegui que alguns deles levantassem, dançassem comigo, se divertissem e tal e aí depois no final do show veio uma pessoa da empresa e falou assim, eles amaram. Eu falei, caramba, eles amaram? Então eu acho que nem sempre o trabalho, o esforço que a gente faz, o trabalho que a gente faz vai ser reconhecido da maneira como a gente gostaria, mas de alguma forma o trabalho foi feito e foi tocado. E você fica tranquilo porque você está dando o seu melhor, né? Olha, aquele dia eu tive certeza de que eu tentei dar o meu melhor porque foi surreal. E de sempre eu falo naquele dia, mas muitas vezes a gente está cansado. Eu viajo muito, nem sempre estou aqui em São Paulo que é minha casa. Às vezes fico mais de duas semanas fora de casa viajando e trabalhando porque eu não faço só show, né? Então é uma dedicação muito grande. E muitas vezes a gente chega para começar um show e você fala, nossa, hoje vai ser difícil. tomo água, respiro, mas é impressionante quando eu piso no palco. É fazer o que você é. É isso. Independente de você estar quebrado ou não, geralmente esses são os melhores shows. Eu não sou da carreira artística, não sou famosa, mas eu me identifiquei com isso porque todo mundo tem um dia difícil, tem um dia cansado e quando você faz, jovem, aquilo que você gosta, a energia vem. Com certeza. Bom, a gente está quase terminando. Eu queria, você já deu um monte de dicas, assim, né? De até lidar com frustrações e fracasso. Mais uma dica final para o nosso jovem que está aí batalhando pelo primeiro emprego. Bom, em primeiro lugar, perceba aquilo que te faz feliz, aquilo que você gostaria de dar para o mundo, quando você entender isso, meio caminho andado você já tem. A partir desse momento, você tem que analisar e buscar caminhos e ferramentas que sirvam de combustível para que você corra atrás dessa sua vontade, desse seu sonho. De que forma você pode se capacitar para isso? Quem são as pessoas que te inspiram dentro desse universo? Onde você pode estudar e buscar informações para que você seja um profissional dessa área? e depois que iniciado esse processo e conquistado talvez esse espaço, nunca deixe de estar apaixonado por aquilo que você faz. Se você perder a paixão por aquilo que você está fazendo, ou você precisa mudar de profissão, ou alguma coisa você não está fazendo de certo. porque a paixão e a vontade e o carinho que você tem por aquilo que você ama fazer vai te deixar em estado obviamente nem sempre 100%, mas como profissional eu não tenho dúvida que você será um ser humano melhor. Que lindo! Bom, antes de terminar eu quero agradecer a Lígia, sua irmã, que viabilizou essa entrevista por intermédio da Miriam, do Espaço Fiorello, nossa parceiraça. Obrigada meninas! Obrigado! E assim, gente, ele é isso mesmo que a gente vê na TV. Isso que eu amo quando acontecem essas entrevistas batendo o microfone, mas tudo bem. Tiago, obrigado de coração. Obrigado a vocês, fico muito feliz de participar de um projeto como esse e eu tenho certeza que você jovem pode contar com toda essa estrutura e esse carinho que vocês têm através desse projeto e que eu tenho não tenho dúvida que a parte de vocês vocês estão fazendo e que esses jovens farão parte desse mundo transformando a vida deles e de muitas pessoas. Que lindo! Gente, diz que jornalista não pode emocionar, mas não tem como. Obrigada de novo. Obrigado. Pessoal, tem muito mais Esprofissa por aí. Fique ligado nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.